Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série de Minecraft Survivor na 1.17 E mano, de verdade, eu tô percebendo que vocês realmente tão gostando muito da série, tão falando Lá Jota, posta mais vídeo, faz um vídeo maior, eu tô gostando muito, eu tô deixando o like, tô fazendo negócio assim Galera, obrigado, de verdade E tem pessoa que tá vindo no meu Instagram, mano, olha o nível Tá vindo no meu Instagram e fala, ô mano, cadê o vídeo? Gente, é vídeo todo dia, 11 da manhã, tu falou logo no começo do vídeo, porque tem pessoa que tá perguntando Todo dia, 11 da manhã, tá bom? Então, ativa o chininho e se tu quiser, aqui embaixo tem a playlist da série completa, fechou? E aí, bom, como vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, galera, no vídeo de hoje, nós vamos pegar diamante, numa quantidade exagerada, numa quantidade surreal, quer ver? Apu! Oi, bom Bom, me fala o número de 1 a 64 43 Parabéns, você vai ganhar isso de diamante hoje, tchau Até ele tá travado Até ele tá travado Você tá vendo, menino, tá travado, né? Tá bom, ele não vai se mexer Oi, tudo bom? Tudo bom? Você vai descobrir em breve, apu! Você vai descobrir em breve, tá bom? Então tá bom, então tá bom Tá bom, tá bom, tchau! Deixa eu até anotar aqui que é 43, só pra lembrar Então, bom, basicamente, eu vou sair de uma pessoa que toda hora precisa de diamante Tá pedindo pro pessoal Mano, eu tava... Alguém tem um diamantinho pra fazer o mapa? Eu tava nesse nível, gente Eu tava nesse nível, gente Então, vamos dar 43 diamante de papu Porque ele é nossa amiga e vai ser legal, né? Nossa amiga vai ficar feliz? Então ela vai ficar feliz E vão pegar pra gente também, né? Então, basicamente Eu acho que eu já dou uma introduzida pra você no que vai rolar no vídeo Hoje nós vamos usar o cérebro pra pegar muito, muito diamante Então, já aproveita Desce aí no vídeo Já vem, ó Pum, pum, pum Deixa o gostei no vídeo Eu quero ver E, mano, é o seguinte Vou lançar uma meta louca aqui Se esse vídeo pegar 25 mil gosteis Eu combino de fazer uma live com vocês aqui Quem sabe até aqui no YouTube, mano Deu terminando de arrumar a farm de XP E decorando as casas Quem sabe? Vamos ver Deixa o gostei aí que nós vê Aliás, do último vídeo pra cá Já passou um dia Então, deixa eu ver como que tá sendo o nosso farm de ferro E pra quem não tá ligado Tem que ver o vídeo da farm de ferro Porque o baguim é bom Lotou Basicamente lotou É, tá sobrando ferro, mano Eu vou ter que fazer uma crafting table ali embaixo Calma aí que nós vamos resolver isso agora Mano, que farm de ferro apê Eu literalmente Eu não tenho mais aonde colocar ferro, gente Eu não tenho mais utilidade pra ferro Bom, deu mais ou menos Quase 5 packs de bloco Tá, tá começando a ficar complicado isso aqui, gente Comenta aí no vídeo Formas de, ô, sei lá, mano Desperde-se o bloco de ferro Pô, não tenho mais o que fazer com tanto ferro Fala aí se eu jogo fora É, sei lá Não sei Fala o que fazer Fala o que fazer Eu não sei Enfim Como no vídeo de hoje A gente vai atrás de muitos diamantes Com um método inteligente Legal E da hora Eu preciso me equipar O primeiro passo Vai ser arrumar muitas tochas Então vamos atrás de mais carvão Beleza Temos 12 carvões aqui Então vamos fazer gravetitos Gravetitos Boa Deu 49 tochas Tá mais do que bom E a gente já tem uma bigleta de toque suave Que é uma coisa que eu ia precisar muito Na real Eu tava pensando em fazer uma de ferro também, né Não, quer saber? Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Eu vou levar gravetos E madeira E uma fornalha Por que não? É, gente Sinceramente eu acho que eu não preciso de mais nada Só vou fazer o seguinte Vou pegar 8 feritos aqui, mano E vou fazer um peitoral de ferro Por causa que é o seguinte Esse aqui tá pra estragar, tá ligado? Daí, sei lá Deixa ele aqui Quem pegar é dele Ah Outro rolê, mano Que eu vi que é interessante no servidor Eu acho que vocês vão gostar É que o Tá rolando parece que um desafio da Naderita, mano Pelo que eu entendi aqui Eu vou resumir bastante Mas é o seguinte A gente vai pra uma coordenada aleatória E daí a gente usa os métodos Que a gente achar mais interessante do Minecraft Pra tentar chegar ao primeiro item de Naderita O mais rápido possível Se eu não me engano Teve duas pessoas que fez E tem um tempo interessante Se vocês quiserem, nós podem fazer, mano E eu acho que a gente pode conseguir um tempo bom Só que daí é o seguinte, né Tipo, eu não posso usar a Cid Eu tenho que ir na coordenada E usar minhas habilidades sem ver a Cid Então vai ser injusto, eu acho Enfim, se eu não me engano O House tava aqui Vamos encher o saco dele Ô, Hark, você tá me ouvindo? House? Tô, tô, tô Tô, tô Por que que não tá saindo? House, desmuta House House, desmuta House, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Pula, você me ouvindo, pula Fala alguma coisa Fala alguma coisa Eu tô falando Então, House Acabou de passar no teste de identidade Aquele que você tava falando mesmo Tava te vendo o tempo todo, tá bom? Filho da Ah, velho Tchau Caraca Eu tô deixando aqui nas configurações Ó, você tem um barquinho aproveitando? Deve ter aí nesses baús aí embaixo Deve ter, deve ter madeira pra fazer também Eu vou pegar, tá bom? Obrigado Tchau Falou Hark, você tá me ouvindo? Tô Sai daí Tá lindo Hark Não, eu adoro Mano, gente Vai lá no vídeo do House E comenta Tá me ouvindo, Hark? Tá me ouvindo, Hark? Toda vez que eu explorei aqui o mapa do Topcraft Eu fui nessa direção Então, bom Sei lá Vamos pra direita Vai, 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 vai Vamos Seguinte Eu planejo andar até alguma área Que seja boa pra minerar diamantes E daí a gente começa a brincadeira Sim, vocês vão curtir Pode confiar Eita prela, gente Sem querer Eu vim parar aqui na Ilha Cogumelo Do Topcraft Pra quem não tá ligado Como essa série é jogada por vários youtubers Tem mais de 30 youtubers aqui Qualquer um pode vir na Ilha Cogumelo Pagar uma taxa, se não me engano De um bloco de diamante A cada área de 10 por 10 E daí você pode construir uma loja Ou o que você bem entender aqui E pelo jeito tem algumas lojas Eu vim aqui sem querer Eu não sabia Tá Uma luneta é igual um Dima Ou um pequeno bloco de construção Tá bom E pelo jeito tinha alguém Querendo pagar com dirt Então ele botou uma plaquinha Você construir com dirt? Não, né? Então o pagamento pode ser Com qualquer bloco Menos dirt Tá bom Nossa, os caras Os caras garantem dirt, mano Eu queria saber Quem é essa loja aqui Mas enfim Tem alguém vendendo uma luneta Eu vou ver se eu compro aqui No final do vídeo A gente vai tá rico Mesmo a gente faz as compras Tá Aqui tem uma loja de slime Que custou 4 blocos de diamante A área dela Caro, caro E basicamente é uma loja de slime Eu não tenho muito o que pesquisar sobre Por causa que eu sei que é a loja do Apu Então basicamente eu tenho slime de graça Mas eu vi ele construindo Mas cara, ficou muito bonito, mano Eu gostei muito, sério E tem aqui também 3 livros de remendo Por uma barra de netherite Loja do Adanrique Cara, eu não sei se tá meio caro Não consigo decidir E ali tem alguma coisa Mas eu vou explorar outra hora Se vocês quiserem que eu explore mais vezes Aquele a cogumelo nos vídeos Ou façam até uma loja pra mim Já que eu tenho ferro e as coisas pra vender Comenta aí A gente faz Enfim, agora eu vou atravessar lá pra cá E nós vamos parar em algum lugar pra minerar E eu vou mostrar pra vocês o meu método da hora Beleza, chegamos aqui no pântano E agora acontece uma coisa interessante Eu vou ensinar pra vocês Não uma, mas duas maneiras De pegar diamantes De forma rápida e eficiente Bom, já que muito provavelmente Todo mundo conhece a do pântano Eu vou mostrar lá primeiro E depois tem uma Tem um jeito que ninguém conhece Quer dizer, eu acho que quase ninguém vai conhecer Tipo, é novo pra mim, pelo menos Bom, o primeiro passo é eu vir aqui No nosso lindo e belo biomita aqui, ó De pântano E achar o meio Então você tem ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui Aqui é o meio, né Agora a gente vai achar a coordenada Z Que é pra cá E conta um, dois Esses dois aqui A gente vai cavar até bedrock Porém, essa daqui é muito na bordinha da chunk Então eu acho que pode estar ruim Vamos começar por uma que eu tenho certeza que vai pegar E aí eu posso ensinar pra vocês esse método legal Ó, aqui é o meio de uma Então vamos lá Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Aqui é pra ter Bom, basicamente tive azar Porque tem 80% de chance De ter o diamante E eu, bem na vez que eu acabei, não teve Incrível, incrível, incrível Bom, já que os nossos planos ali não deu certo Vamos tentar outro método Só pra ver como que tá as coisas aqui no servidor Bom, aqui é um bioma de swamp hills E aqui é um swamp hills também, né Eu quero achar um bioma de rio Vamos pra lá que ele parece ter mais Tá, aparentemente aqui é um rio E bem aqui é o meio Então, bom Então na teoria a gente só tem que vir E cavar esses dois blocos aqui, né Vamos ver Então basicamente se você achar clay Num rio Você acha o meio Acha a coordenada Z Anda dois pra frente e cava E na teoria Agora é pra gente achar um diamante A qualquer momento Vamos ver Ali, ó Achamos Só que em vez de dois blocos pra frente Era dois pra trás Por causa que bateu na borda do chunk Então, primeiro diamante concluído, mano E bom, esse foi o primeiro método do rio Basicamente você vai num rio Acha o negócio Acha o centro e cava dois Do Z pra frente E temos cinco diamantes Agora eu vou aproveitar Que eu tô vindo um morcego E eu vou ficar cavando Pra ver se eu acho uma caverna Ou uma ravina Porque tem mais um método Que eu quero mostrar pra vocês Porém ele depende de caverna ou ravina Beleza Temos aqui uma caverna Tem grama ali Por que tem grama ali? Ó, alguém minerou aqui E bom Aqui no lápis azul Ele tem um esqueminha Que até que é um pouco interessante Na teoria Você tem que cavar Vou pegar o lápis azul também Que é bom, né Você pega ele e conta Um, dois, três, quatro E daí aqui você cava até bedrock Porém como tá na borda do chunk Também seja na outra borda Porém como aqui já tem uma estação de mineração Com certeza já pegaram diamante se tiver aqui Eu vou cavar só pelo famoso desencargo de consciência Mas eu tenho certeza que não tem mais diamante aqui É, aqui não teve Agora eu vou ver lá no outro lado da chunk, né Só por precaução Tá, eu preciso de outra água Já que eu fiquei na lava Daqui a pouco eu pego aquela ali Enfim Ah, se tiver ali eu não vou pegar não Não quero morrer não, gente Vamos baixar outro lápis azul e pegar O bagulho é Agora tem que dar uma explorada Que ninguém achou na caverna ainda, né Ó, olha aqui Tá, lápis azul Um, dois, três Aqui é o quarto Tá, né Desse lado, então é do outro Eu sou meio, ó Na teoria É um, dois, três Aqui é o quarto Eu sou muito contra minerar na borda de chunk Por causa que ele pode parar lá na outra ponta Mas, ah, vai ser mó chato Então eu vou apostar aqui Calma aí E, ó Alguém já cavou por aqui É Já acharam diamante daqui Se tivesse já acharam Tá cavado muito específico Tá, vamos pro outro lado dessa ravina Um lado que ninguém explorou E vamos usar esse esquema Pra achar diamante de uma forma mais rápida Tá bom Aqui tem uma caverna Vamos ver aqui Nossa, tá mó escuro aqui Eu tenho que achar lápis azul, galera Se tiver lápis azul, a gente tá bem Lápis, lápis, tá bom Pegar o lápis aqui E contar Um, dois, três E aqui é o quarto Que a gente desce Vamos lá Diamantes É Agora que a gente foi um lugar Que ninguém minerou antes Tá funcionando Bora, bora Agora sim é let's go, galera Bora Mas fiquei feliz Porque eu tô um botem ponto Tentando mostrar pra vocês Só que eu sou bom É um lugar que já exploraram, infelizmente Tá, eu vou minerar um pouquinho Até achar mais caverna Daí quando eu achar uma cavernita Eu mostro pra vocês E a gente faz o método de novo Então, vou dar uma andada Ó, galera Eu tô dando uma andada aqui Nesse pântano E tem mais uma coisa Que eu anotei que funciona bem Tá vendo esse círculo de greve Ele também é completo Mas dá pra deduzir ele ao meio Na teoria Na teoria só, galera Essa aqui não vou garantir, não Olha Na teoria O meio dele aqui E se a gente achar o meio De uma área de greve Num pântano E cavar pra baixo A gente vai achar lápis azul E se achar lápis azul A gente faz esqueminha Pra achar diamante Gostaria de repetir Que eu não tenho como garantir A veracidade disso daqui É, a gente vai testar junto Então, vamos ver Vamos ver Se eu achar lápis azul aqui Tá bom Daí se eu ouvir barulho de lava É só eu parar de cavar Mas tem água aqui Qualquer coisa Ah, oi Eu não esperava por isso Bom, então eu vou cavar reto Em mais vezes Que eu achei esse bagulho De greve, meu mano Gostei God, God Bom, eu segui aquele Ó, ali é onde eu tava Eu segui o som da lava E eu achei essa área aqui de lava E nela Tem lápis azul Então, vamos lá Quebra ele aqui Um Dois Ah, tá Três E quatro Então, acho que o quatro era aqui, né Que eu ia cavar aqui daí Tá, achamos então Bom, bom God, God Não tem do que reclamar E agora a gente tá começando A tua diamante, ó Já tem quase Tem uns vinte e três Vinte e quatro diamantes Já tá começando aí E daí quando eu pegar com fortuna Vai ficar melhor ainda Tão ouvindo? Vocês ouviram? Aqui perto tem bruxa Se tem bruxa Tem caverna E se não tem caverna Aqui Tem lápis azul Achamos, achamos Ah, mano Sério? Poxa, galera A bruxa me tacou veneno Isso aqui é uma ravina Uh, lápis lazuli Bom, na teoria Aqui é o final da chunk, né Então nós vamos ter que ir pro outro lado Um Dois Três Quatro Cava aqui, né Meu Deus Meu Deus Eu tenho um bloco aqui Meu Deus Meu Deus Mano, existe a possibilidade De ter o diamante aqui embaixo Só que a treta é E se eu cair na lava Tá, tá Temos um fundo aqui Funcionou Porém eu quero ver como fazer pra pegar esse diamante agora Tá, God, God, God Pegamos, pegamos Tá, vamos subir E vamos ver se a gente acha mais lápis lazuli nessa caverninha que a gente achou Mano, eu acho que tipo De todos os esquemas Eu acho que do lápis lazuli Sinceramente é o mais fácil Pelo que eu entendi No tutorial do gringo Que eu vi lá Nossa, era um tutorial Gente, era um tutorial O cara tava Falando por meia hora sobre Mas eu gosto de ver essas coisas, sabe? Eu acho legal Então, mas pelo que eu vi no tutorial lá do cara Na explicação dele É, cada seed de Minecraft Tinha algum método que funcionava melhor Tipo, algumas era esse do lápis O da gravel Algumas era o da O da argila lá O da clay Então, pelo jeito Esse mapa aqui é um mapa Que funciona bem melhor Com o lápis lazuli Então, tão bagulho A gente andar por aí E torcer pra ficar achando o lápis lazuli Como uma mina abandonada Legal Enfim, eu vou ficar andando aqui Daí sempre que eu achar alguma coisa interessante Que eu possa Cavar pra ver se a gente acha diamante Eu volto Então, beleza, gente? Mas eu vou olhar aqui primeiro Porque vai que tem um baú Cara, por algum motivo Eu acho muito legal A baú de mina abandonada Mesmo quando não tem nada Uh, ravina Lápis lazuli Ah, agora sim Vamos Um Dois Três Quatro Diamante Mano, essa tática é muito boa Meu Mano E editor, bota essa parte sem corte Pode botar sem corte mesmo, mano Pode botar Mostra ali Eu achei na ravina Vindo pra cá Porque, mano Mereceu Opa, de novo aqui Vamos lá Um Dois Três Quatro Virou passeio Virou passeio Virou passeio Sem cortes, mano Precisa ter noção, galera Eu nem parei de gravar de um take pro outro, tá? É que obviamente o editor cortou o negócio aqui Pra não ficar chato Mas eu literalmente nem parei de gravar Já temos 25 Mais 16, mano Ah, o bagulho agora é ficar rico mesmo Eu vou minerar até ter um pack de minério bruto, galera Depois eu paro, velho Opa Oi diamante Tudo bom? Galera, esse daqui foi na base da sorte mesmo Porque eu não achei nada aqui Só achei diamante mesmo Na sorte Meu Deus Esquilopso Azul Caraca, eu nem tinha visto, mano Valeu, Creeper Tá, aqui é a borda da Chunk, né? Então vamos pra cá reto Um, dois, três, quatro Olá Mano, diamante virou meme, mano Tá muito fácil Olha isso 38 Vai 16 Ai, ai Galera, eu vou minerar um pouquinho aqui Vou mostrar pra vocês conforme fechando o diamante Mas vamos pra um pack logo Vai, vamos pra um pack que nós merece Ih O que é aquilo ali? Uou Gente, olha que lindo Tá ali por causa da iluminação Caraca, que bonito, né? Mas o bagulho é que eu não posso ir ali Por causa que eu não tenho espada Pra ficar quebrando Galera, estamos quase pegando Um pack de Dima, mano O bagulho está roto, mano O bagulho está quente Eu achei mais uma ravina aqui Eu achei que tava gravando Fiquei falando que nem bobo Mas não tava, não Mas eu nem achei tanta coisa nela Foi só tipo uns 12 diamantes Nossa, eu sinto como se eu já tivesse passado por aqui Tá Isso é interessante Manos Se vocês lembrarem Essa foi a primeira ravina que eu vim Eu mineirei Voltei a... Meu Deus Legal Bom, já temos mais que um pack de diamantes Temos 59 desse E 17 desse Eu falei que ia ter um pack Então vamos voltar já Ó, não é à toa que se eu lembrar, ó É, se eu não me engano Aqui tinha um zumbi E aí creeper E aqui tinha lápis lazuli E embaixo diamante, né? É, foi aqui mesmo Então vamos pra casa, vai Pronto Finalmente estamos em casa E agora tá na hora da gente pegar aqueles diamantes E multiplicar eles Mas antes Gostaria de pedir pra todo mundo Que viu o vídeo até aqui Achou o nosso método de mineração legal Se inscreve no canal E deixa o gostei no vídeo Vale lembrar que no meu mapa No mapa do Top Craft em específico Funcionou bem melhor Do esquema de lápis lazuli Mas no seu mapa pode funcionar Pode funcionar aquele lá do Pântano Pode funcionar do Rio Pode funcionar da Gravel Cada mapa é cada mapa Mas esses métodos que eu mostrei São os melhores E se você for um sortudo Um sortudão Tem mapa que pega todos Enfim Antes da gente limpar esse negócio aqui Deixa eu ver aqui nos baús do Apu Porque eu tô ligado Que ele tem uma picareta de Fortuna 3 E com essa picareta A gente vai duplicar os minérios E vai também dar Os bagulhinhos do Apu Bom, vou pegar o diamante Do próprio Apu aqui mesmo Pra reparar a picareta dele mesmo Então repara E agora a gente lança Uma torrinha de diamantes Por que não né Lá, 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 lá Mais um dia normal Mais um dia normal Torre de diamantes Mano, quem nunca fez Uma torre de diamantes Por que não Pra, 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 pra Pra quê Eu poderia fazer uma torre de ferro Sei lá Mas por que não o diamante Não vai fazer diamante Ô, Harz Olá Que que é isso Tudo bom? Como você tá? Caraca, mano Eu minerei um pouquinho Filho da mãe Que que é isso, LG Quer saber como? Rasta pra cima Não, é melhor Meia noite te conto Ai, ai, ai Boa noite então Boa noite, boa noite Boa noite Então galera Seguinte Vamos pegar as pegas De, porra Três do apu Vamos quebrar E vamos ver Quanto que vai dropar Aqui nesse bagulho Então, bora lá Deu só quase três Packs de diamantes House Ai, cheguei Uh, meu Deus Tó, pega aqui Que? Ah, que da hora Peraí, isso é um biguinho pra fora Eu comi demais, velho Macarronado Capuchei na camarro Macarronado agora Tarde, mano Tá bom, tá bom Boa noite, Bruno Vamos falar com mais uma pessoinha aqui agora Apu, sai do buraco Menina Apu Tudo bom, mano? Bom, e aí, LG? Bom, lembra que eu falei 43 pra você? Ah, sim Toma 44 pela amizade? Como assim, velho? Toma os bloquinhos de slime que você pediu É teu, mano É nossa, é irmandade É aqui, ó, pô Caraca, velho E o melhor de tudo, mano É que é tudo de todo mundo Irmandade, né Eu descobri que você tá fazendo armazém Então, basicamente Como que chama esse comunismo, né O comunismo da irmandade vai começar Mano, o pior é que, tipo assim Tá dando trabalho Mas o resultado Eu acho que vai ficar bom, hein Confia Cara, eu confio Enfim, mano Eu usi só porque eu queria ter de fortuna Mas eu reparei ela com diamante já, tá bom Então, brigadinho God, boa Pode, mano Ô, mas então é isso, Alice Você me dá licença Mas eu tenho que voltar pro meu buraco aqui Tchau, tchau Pô Sai do buraco algum dia, tá bom? Tchau Enfim, entregamos o diamante pro Apu Mineramos Estamos ricos Pagamos o hearts Que nós tínhamos pegado uns 3 diamantes dele outra hora E sobrou quase 2 packs Então, eu acho que tá bom Tá bem bom, mano Enfim, se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo minerando por 3 Eu minerei 1 hora Eu literalmente minerei 1 hora Eu posso fazer um vídeo durando 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas Quando vocês quiserem Pra ver quantos diamantes a gente pega Mas, isso vai ficar pro outro dia Enfim, espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou, deixe o gostei Se inscreve no canal E é isso Beijo que se faz um vídeo E é nóis Falou Ué, ó, ó